Não tinha nada, te prosperei, levantei do pó, das cinzas, te restaurei, e agora estás depressiva e preocupada, se vai morrer ou vai viver. Tudo na tua vida sempre foi difícil, primeiro era no financeiro, de humilhação familiar, depois foi luta, na vida sentimento, e assim vai. Aí agora, vou descansar, aí agora está preocupada, porque a saúde não está legal, não vai ficar careca, não vai cair cabelo, não vai morrer. Essa resposta, você estava orando com Deus, dizendo, Senhor, eu fico preocupada de morrer, e como é que eu vou deixar eles sem mim? Sabe o que Deus falou? Uma maldição familiar sendo quebrada, não vai ter morte escadinha. Um, tô, 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 não, ai, mim.